Vereadores, público, presidente, prensa, coronel, primeiro-secretário. É com satisfação que eu venho aqui elogiar a Comissão de Justiça, que teve realmente a iniciativa da reivindicação, que o vereador Chiquinho se pronunciou aqui na sessão passada, de 80 policiais e mais 4 viaturas para o nosso município. E eu quero parabenizar a iniciativa do vereador teve e elogiar o presidente da Comissão, Altaí, que realmente participou dessa comissão, que realmente, como os demais da casa, vem realmente fazendo um bom trabalho. E também, não deixar de falar, da importância do nosso prefeito, o Assofo Abraão. Porque isso só está acontecendo com a ligação do prefeito com o governo do Estado. Se não tivesse esse elo de ligação do prefeito com o governo do Estado, nós não iríamos conseguir policiais, viatura, culpa, asfalto. E tem uma pessoa muito importante nesse elo de ligação com o prefeito com o governo do Estado, que se chama Marco Antônio, que é o filho do governador. Ele está fazendo esse elo de ligação com o prefeito e com o pai dele, que é um trabalho muito bom, que, mesmo que ele está na política, ele vem desenvolvendo esse trabalho, e está dando benefício para o nosso município. E vereador, por exemplo, é pitão. Eu já fiz, estou fazendo um estudo. Em Maricá, nós temos cinco entradas e cinco saídas. Nós temos lá na Serra de Itaipuçu, Carabouca, aqui para Itaboraí, da Serinha e Japones. No meu voto de ver, nós temos o DPO em Noã, Síria, está aí, está ali de Noã. Se fosse lá para a entrada do Carabouco, nós fechamos ali naquela entrada. A do Barroco, se fosse para a Serra. Teremos que construir um novo aqui na Serra, com uma divisa que está por aí. Na minha opinião, já temos um lá na Serra, que é de Ponta Negra, na Estrela de Japoné. Eu acho que nossa cidade ficaria totalmente fechada. Fazendo esse estudo, na minha opinião, e estou encaminhando realmente ao governador Sérgio Cabral, através do seu filho Marco Antônio e do prefeito Móstico Quartal. Para ver, essa é a minha teoria, mas eu não entendo de segurança se isso é possível. Mas que realmente o município, se eu não me engano, são cinco entradas de saída, eu acho que o papel tem isso. E nós estamos fazendo realmente esse pedido. E gostaria de contar realmente com o esforço de vocês, se realmente é possível esse estudo, desse remanejamento ou se criar, onde já tem aquele posto do Barroco, já tem no Inoã, mas nós precisamos dar uma proteção para o pessoal ali no espaço de Santa Palma. E aquele posto de Inoã fica muito afastado realmente da estrada. Não te dá, quem tem parte na rodovia não nem vê se tem aquele posto realmente policial ali. Então, está trazendo realmente, não só a segurança, mas também a sensação de segurança. é só ver que realmente o nosso município está realmente sendo policial. E eu vou, desde já já agradecer, eu não sei se realmente quando, o Médio Chiquinho não disse quando, ele realmente vai conversar, ele vai falar hoje, realmente se tudo bem que ele está fazendo, na sua posição. Desde 80 anos, as coletivas viaturas, mas desde já agora, estou já agradecendo, e só ver com carinho esse estudo que realmente eu levantei aqui. Agradecer ao Algaria, agradecer a Chiquinho, o Elfer, que está hoje na comissão, e realmente, que todas as comissões realmente venham fazendo esse trabalho para poder ajudar o nosso prefeito a administrar o nosso município, que é um prefeito democrático, cúmulo. A decisão final é dele, e tem que ser assim, mas ele é uma pessoa que ouve as opiniões, e a palavra final é dele, e o que nós vamos aguentar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor.